o pessoal vamos de Mega cripto polis que eu recomendo que vocês joguem pela rede Tron apesar de tudo nesse jogo ser uma NFT cunhada na rede etéreo quem faz a ponte entre a etéreo e a Tron é a Polygon by Magic Magic é o gás da rede Polygon então vamos lá aqui eu tô com a minha indústria Zinha de nível um produzindo e deixa eu ver quanto que eu tô produzindo e o que que eu tô produzindo nessa indústria detalhes pedra Stone eu vou recolher a pedra em seis dias quatro horas e 49 minutos e a estratégia que eu recomendo que vocês usem para iniciarem esse jogo é alugando o imóvel vocês cliquem em marketing primeiro primeiro de tudo vocês devem baixar esse essa extensão do Google Chrome aqui outro um link criar um um alete um address TRX abastecer ele e aí sim vocês entrarem no Mega cripto polis e começarem a jogar esse é esse é o procedimento básico baixar a extensão do Google Chrome aqui o tron link carregar de TRX e aí vocês cliquem aqui em mais menos ou no Bela aí vocês façam os seus o seu o depósito dos das respectiva da respectiva quantidade que vocês eventualmente queiram colocar na na no jogo e feito isso eu recomendo que vocês abram aqui de marketing homem é essa primeira segunda terceira quarta opção a marketing aí vai abrir tudo que tá vendo aqui no mercado né vocês aluguem para começar com pouco dinheiro para irem para vocês irem entendendo como funciona o jogo aluguem uma construção ó pode ser qualquer distrito eu sempre coloco low to do raio do mais baixo para o mais o mais alto e um uma construção do tipo residencial para alugar e aqui ó 8 TRX por dia dá para colocar um casal de avatares e eles vão se procriar gerando avatares e e isso vai isso vai fazer com que o Bé né se o a quantidade de TRX de vocês vão aumentando eu quando fazia isso eu chegava a ganhar 150 TRX por avatar e eu vou sei lá quantas gerações eu produzi com esse meu casal procriando depois vocês tem que aumentar o tamanho da casa né vocês tem que vocês tem que alugar uma casa de nível mais alto que vai aumentando a quantidade de gente e as casas tem limite né E aí fica um pouco mais caro mas também produz mais avatares bom então é isso gente eu eu recomendo que vocês iniciem o jogo de uma maneira assim bem incipiente vocês podem também alugar indústrias né vou ver quanto é que tá uma indústria aí vocês tem que fazer a conta é para saber se o tipo de indústria que vocês estão alugando ó vamos vamos ver aqui uma indústria for frente industrial e ó uma indústria de nível um da 10 TRX por dia mais baixo e eu vejo aqui no outro ai é 10 TRX por dia vocês tem que fazer a conta para ver se a produção dessa indústria é permite vocês ganharem é para pagar para primeiro ter lucro e pagar esse essas 10 TRX por dia aí dependendo do nível da indústria vai ficando mais caro tipo nível 6 nem tem para lugar nível 5 nem tem para lugar nível 4 nível 3 nível 2 e só tem nível 1 mesmo porque as indústrias são rentáveis né tipo eu não alugo minha indústria porque ela é bem rentável bom então pessoal fica esse registro todo dia vou gravando um vídeo para mostrar alguma a estratégia ou alguma funcionalidade vamos colocar assim do jogo que vocês podem monetizar e e aumentar a quantidade o objetivo do jogo é aumentar a quantidade de TRX que vocês podem depois fazer o hidral e trocar por dólar né é o objetivo do jogo é ganhar dinheiro aí só que funciona como uma cidade entendeu então fica esse registro no próximo vídeo eu vou abrir algumas outras estratégias que eu uso no jogo uma a estratégia mais conservadora vocês efetivamente comprarem uma além de um terreno e construírem uma indústria e aí vocês vão ter uma renda passiva mas para quem quer começar com um pouco dinheiro vai essa opção do aluguel e daí da procriação de gerações através de um casal de avatares mas tem várias outras estratégias eu vou explicando assim nos próximos vídeos mas é muito interessante esse jogo a atualização do mega criptopólise para o Mega World vai vai permitir a incursão dos avatares por dentro das construções e isso vai transformar o Mega World que vai ser o update do mega criptopólise num dos maiores Market places de NFTs do mundo então fiquem de olho também se a gente for para um distrito tipo 258 que já tá bem avançado e botar o 258 aqui para vocês verem o 258 é porque eu tenho as mega estruturas os arranha-céus e que foi o primeiro a quantidade de prédio aqui é brutal e é a a possibilidade de incursão dos avatares por dentro do das construções dos edifícios vai revolucionar esse jogo eles preveem que isso vai ser feito até o final do segundo semestre desse ano e provavelmente vai ser um novo de centro além de não vai ser muito provavelmente vai ser uma um dos maiores Marketplace de NFTs do mundo até porque tudo nesse jogo já é uma NFTs tá pessoal qualquer dúvida também eu tô aqui no canal no trade with Renato no telegram para tirar dúvidas tá bom grande abraço